Era Marcos Motos na área, domingão, mas a gente está aqui já se preparando para fazer uma entrega de uma Super Leste partindo agora para Salesópolis, Salesópolis é uma cidade aqui depois de Mogi das Cruz, Viritipa, Mirim, é o Cinturão Verde a nascente do Rio Tietê, Salesópolis é a nascente do Rio Tietê é isso aí, legal a cidade levar uma branquinha, virando aqui a câmera olha aí, a Super Leste branca, linda hein mostrei poucas vezes a branca tá aí galera, para quem não conhecia a branca chegou mas já vendeu tudo tem azul disponível, quem quiser comprar a Super Leste na cor azul tem disponível, branca vai chegar para mim aí isso aqui é uns 20 dias agora, mas olha aí lindona com pisca tem LEDs carovinha em LED a única Mobi Leste homologada do mercado, a única que você consegue emplacar para poder andar na rua, tá? a única é essa aqui, tá? você vai encontrar com Marcos Motos no WhatsApp é 119-6874-7088, tá? enviamos para todo o Brasil, mediante pagamento de frete vou chamar um Marcos Motos aí, ó já instala a pisca ela é bonitinha, põe pisca, tudo certinho partida elétrica ela está fria então vamos lá, vamos lá levar a maquininha no Salesópolis vai comprar a sua vai precisar mudar aí ó 9-6874-7088, ele deu 11 Marcos Motos é show papai, bora vamos lá, vamos lá em Faleza vale a alegria lá do senhorzinho, já está esperando já um tempinho bora, bora carregar agora bora lá, bora lá, bora carregar carregar não, vai para carregar bora agora entregar cartil Salesópolis ei galera, acabei de chegar aqui em Salesópolis na terra, na terra do Rio Tietê, não é meu Manoel? é para entregar a super LED do seu Manoel aí está Manoel, a chave dela, parabéns meu amigo Deus abençoe sucesso com a sua máquina muito obrigado bom prazer negociar com o senhor e gostou da maquininha? gostei, nossa tia eu estou sonhando estava sonhando? a mulher puxava pela frente dela, assim, por maia viva da maia é lindo de maquininha? é isso ai meu amigo o senhor conheceu a gente através dos vídeos não é? um grande queijo rolado lá na justiça é o Peron está com 14 anos é ele tem 70 mil no mercado então, o advogado falou que agora a juíza que assinou lá então acho que ele ganhou o Peron com 70 mil no mesmo vai pegar 50 mil no mercado aí pega outra aí pega outra é isso ai faz com o seu Manoel compra com segurança compra com Marcos Motos só chamar no WhatsApp 111-968-74-7088 e como o telefone tem né e está até aqui se você passar com os amigos show papai e como sempre fé no pai e o papai e aí galera galera aproveitando trazendo aqui vocês para vocês conhecerem a nascente do rio Tietê aqui é um guia aqui é a nascente do rio Tietê gente olha só aqui nessa região gente tem essa é a primeira nascente a nascente mais alta aqui do rio essa é a primeira aí aqui a água vai descendo aqui tem um ali tem outro ela vai indo embora só aqui nessa região aqui nesse pedaço tem 5 mil nascentes do rio Tietê aonde ela vai embora aqui vai para o São Paulo até chegar no Paraná se eu não me engano olha que água limpinha só aqui nessa aqui são 10 mil litros de água por hora gente vamos tomar uma água lá embaixo agora conheci lá embaixo vamos tomar uma água tem uma bica lá gente quem falou que eu não ia beber água do rio Tietê para você que não conhece fica aqui em Salesobes gente top demais lugar linda bem fácil a trilha e tomar água do rio Tietê direto a nascente valeu gente ficam com Deus fé no Pai sempre fé no Pai que o mal cai olha aí gente olha o silêncio silêncio aqui da natureza tudo a ver moto e natureza hein combina hein sem andar de moto aqui numa trilha dessa deve ser show papai valeu